Por que você tá querendo meu celular emprestado? Você não tem celular, cadê o seu? Ah, não, é que assim... Ah, eu fico com um pouco de vergonha de falar, mas, ah, vou falar, você é meu amigo, né? Então, é que as coisas não andam muito bem no meio artístico e aí cortaram a minha linha. Ah, saquei. Ah, então eu pensei que você pudesse emprestar o seu celular pra eu poder fazer alguns contatos, ligar pra algumas pessoas, tentar agendar shows. Entendeu? E presta. Ah, não sei, não sei. Ai, Peralta, please! Tá bom, tá bom, vai, tá bom. Mas, ó, vai ficar aí metando de fazer terubano lá pra sua mãe Minas ficar fofocando com ela que eu vou olhar depois, hein? Eu vou olhar. Tá bom, Deusinho. Ai, ai, poxa. Obrigada. Eu vou lá resolver o negócio pro meu pai e na volta eu pego o celular. Tá? Pai de olho aí, valeu? Valeu. Valeu. Oh, sim, valeu. Ah, minha filha. Tudo culpa minha. Se eu tivesse tecido logo pra falar com o Luciano... Ah, sabe-se lá o que esse rapaz ia fazer com você. O Luciano não é um cara ruim, dona Olga. Ele só ficou muito nervoso com a situação. Ah, nervoso. Ele só fez isso por causa do namoro de vocês dois. Mas eu tenho certeza que ele não é um cara agressivo. Ah, não me interessa. Se ele não tem controle, não devia ficar andando por aí. Dona Olga, me desculpe. Eu vim assim que recebi o seu recado. Finalmente, doutor Rubem. Marina, esse é o nosso advogado, doutor Rubem. Doutor Rubem, essa é a minha neta, Marina. Dona Olga, a senhora me acompanhe. Eu vou mandar avisar o delegado que já cheguei. Por favor. Claro. Eu vou aproveitar e tomar um remédio pra dor de cabeça. Ela está muito forte. Viridiana? O que você está fazendo aqui? Eu vim dar uma força pro Luciano. Eu tenho certeza que sei lá o que tem acontecido, não foi culpa dele. Eu nunca disse que foi culpa dele, Viridiana. Mas pela reação da sua avó, acho que ele está encrencado, Marina. E ó, que nem advogado ele tem. Ah, não? Não. Vou resolver isso agora. Bom, então tá. A gente se vê, tem que ir lá pra casa, tá? Tá. Viridiana. E ó, adorei conversar. Eu vou conversar com você fora daquele ambiente de bagunça. Eu também. Até mais. Tchau. Ué? Oi, meu amor. Queria falar comigo? Yasmin? Oi, Yasmin. Chama o Peralta, por favor. Oi, querida. É que no momento ele está muito ocupado. Ele não pode te atender, primeira dama. Sua... Calma, Paula. Olha só, Yasmin. Seja o que for que o Peralta estiver fazendo com você aí, você pede pra ele me ligar assim que ele acabar, por favor. Tá bom? Obrigada. Não acredito nesses dois. Tolinha. Yasmin? Oi. E aí? Acabou de usar? Acabei. Foi ótimo. Obrigada. Ninguém ligou? Não. Ninguém ligou. Nem a sua namorada. Quanto descalço. Tchau. Beijo. Doutor, já repeti mil vezes que foi só um acidente. Ela queria falar... Delegado. O advogado do rapaz chegou. Ah, sim. Peraí, mas que advogado? Eu não chamei ninguém. Leva o rapaz pra conversar com o advogado dele. Quero primeiro falar com a vítima. Não, peraí, mano. Mas que advogado é esse? O delegado pediu pra senhora e a vítima entrarem. Ah, ótimo. Vó, eu não sei se... Vamos de uma vez, Marina. Vamos, Marina. Luciano, você tá bem? Tô bem sim, Veridiana. Eu não sei nem como te agradecer por estar aqui. Achei que não tivesse ninguém. Eu quero te apresentar ao Jorge. Ele vai te defender. Veridiana, não tem como pagar um advogado. Relaxa, ele é meu tio. E veio correndo quando eu chamei. Tio. Só um instantinho. Olha, tudo bem. Tá confirmado, então. Hoje à noite, ok? Tudo bem. Doutor Jorge, Luciano... Tio, faz tudo por ele, tá? Fica tranquila. Agora é comigo, tá bom? Prazer, rapaz. Tudo bem? Prazer. Vamos sentar ali, por favor? Agora eu quero que você me conte tudo. Exatamente como aconteceu. Então, doutor. Eu fui até a casa da mãe. Não tô acreditando naqueles dois. Não, chega. Eu não sou idiota. Agora chega. Eu vou colocar... Olha a gatinha em pé, meu Deus. Sua gatinha... Quem, sua gatinha? Eu ou a Yasmin? Que isso? Qual foi? É, o que o senhor tava fazendo que não podia atender o telefone? O que que tá rolando com a Yasmin, hein, seu Baldemar? Então, doutor, foi sem querer mesmo. É lógico que foi. Luciano é um cara da paz, doutor. Pode confiar nele. É isso. É o que nós vamos ter que provar, não é? Será que eu tenho chance de sair daqui ainda hoje? Depende. Depende do que que a vítima vai falar pro delegado.